Olha, mas o que que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Olha ali, parece que tem alguém no... Olha ali o rapaz ali, no chão, meu Deus do céu, olha isso, olha lá, procedimento de socorro, a gente tá simulando, tá pessoal? Tamo simulando aqui direto do pátio do SBTMS, olha lá, olha lá, olha lá, meu Deus do céu, que que é isso, cara? É o treinamento dos bombeiros, hoje dia do bombeiro militar, né, esses heróis do dia a dia, e a gente trouxe aqui, né, os bombeiros justamente pra falar sobre esse dia tão importante. Agora tem que desligar a sirene lá, porque senão nós não vamos conseguir falar que não. Desliga aí, cidadão! Pronto, pronto, tá aqui o tenente coronel Wesley, que eu quero agradecer pela presença e a disponibilidade da equipe de vir falar desse dia tão importante pra toda a comunidade, onde a gente homenageia, agradece, né, vocês que são heróis do nosso dia, né, e nas mais diferentes circunstâncias, inclusive vai ter uma competição agora no final de semana, tenente coronel. Exatamente, bom dia, Tatá, bom dia a todos os pregadores do SBT, hoje o dia nacional do bombeiro, uma data tão sublime pra nós, tão importante para o corpo de bombeiros a nível de Brasil, a nível de mundo, tá? Estamos aqui anunciando uma prova aberta a toda a comunidade, aberta ao público, no dia seis, sábado, a partir das oito horas, nos altos da Avenida Afonso Pena, na cidade do Natal. Uma prova realmente chamada bombeiro de aço. É uma prova bombeiro de aço, essa prova, ela mede a resistência, a perícia, a habilidade do bombeiro, né, e o bombeiro, ele entra numa competição mesmo, é isso, tenente coronel? É uma competição, realmente habilidade totalmente física, técnica também, onde o competidor, um bombeiro militar do estado de Mato Grosso Sul, vamos ser bombeiros de várias cidades aqui em Campo Grande, no dia seis, onde eles vão fazer, colocar em prática as técnicas que aprendeu durante a profissão, né? Então ele vai subir uma torre de dez andares, ele vai arrastar boneco de oitenta quilos, ele vai bater uma marreta num peso de aproximadamente oitenta quilos, ele vai arrastar mangueira. Esse peso que ele tava batendo aqui. Que é esse peso e o boneco também vai fazer parte da competição. Serão quantos competidores? Nós estamos em grito quase cinquenta competidores. E aí vem bombeiro de várias cidades, como é que é? Várias cidades do estado, Dourados, Pontaporã, Bataguaçu, Carapó, Três Lagoas, todas as unidades do Corpo de Bombeiros do estado vão estar participando do evento, aquelas pessoas que se inscreveram. Tenente Coronel, tem um acontecimento aí que é histórico pra nossa cidade, a gente tá aguardando que isso aconteça o mais breve possível, a chegada da escada Magiros, né? Porque nós queremos noticiar isso. Tem previsão? Olha, temos previsão, a chegada já está bem próxima, tá? Estamos nos últimos detalhes, a caráter de governo do estado está saindo do forno aí a nossa escada Magiros. A qualquer momento nós vamos ter uma atualização que vamos estar repassando pra toda a imprensa com a data exata da nossa escada Magiros. Muito bem, eu vou estar lá esperando na BR a chegada da escada Magiros, que eu quero ser o primeiro a subir nessa escada Magiros, vai ser o primeiro cavalo na escada Magiros. Tenente Coronel, eu quero agradecer a presença de vocês, lembrando que a viatura só tá aqui porque eles estão observando todas as ocorrências do dia e foi dada como uma circunstância eventual, se não tivesse ocorrência, eles poderiam estar aqui conosco. É por isso que o Tenente Coronel Wesley com a sua equipe vieram dar entrevista pra falar desse dia tão importante e dessa competição que acontece sábado na cidade do Natal, lá nos autos da Afonso Pena, a partir de que horas? Oito horas. Oito da manhã. Oito da manhã. No sábado. No sábado, oito horas. E vamos ter vários eventos para criança, pipoca, algodão doce, recriação infantil, brinquedos infantis, estamos com o apoio do governo do estado, da prefeitura municipal. Então vai ser um evento assim para a família bombeiro militar e também para a comunidade da nossa cidade. Olha aí, a família inteira pode participar e as crianças amam os bombeiros, né? A criança, você vai perguntar, pequenininha o que ela quer ser, quer ser jogador de futebol, quer ser bombeiro, né? Eu queria só, o Marcelo, o cabo da câmera consegue mostrar dentro do caminhão? Vou só mostrar dentro, porque às vezes a gente tem curiosidade, a gente vê o caminhão passando e às vezes nem sempre a gente tem a possibilidade de ver como que é o equipamento lá. Não sei se é um caminhão convencional, se tem... Como que é a estrutura desse caminhão aí, dos bombeiros, Tenente Coronel? Olha, essa aqui é uma viatura autobombo tanque, é uma viatura utilizada para combate a incêndio, uma viatura totalmente preparada, tanto para combater, entrar em ambiente... Sobe lá, Marcelão, sobe lá, fio! Mostra lá o troço, rapaz! O povo quer ver lá dentro, vamos ver como é que é lá dentro. Olha aí, o Marcelo subindo, nosso cinegrafista subindo na cabine para olhar, os equipamentos já ficam ali prontos para serem usados. É o trabalho do dia a dia dos bombeiros, é o trabalho do dia a dia. Olha lá, dentro é o rádio, o rádio de transmissão, não é isso? Não tem tanto mistério, achei que tinha mais aqueles painéis de avião, mas não tem não, né, Tenente Coronel? É, essa, quanto mais, essa é uma viatura um pouco mais velha, né, mas ela está sendo utilizada no socorro, quanto mais nova a tecnologia, quanto mais nova a viatura, mais nova a tecnologia, né? O que são esses equipamentos aqui, ó? São para operar a nossa bomba, aqui tem um tanque com uma bomba que posiciona água para nós combatermos incêndio. Tá certo, tá certo. Olha, mais uma vez a gente agradecendo os nossos bombeiros aqui, ó, forma aqui uma linha aqui, por favor, por gentileza, para a gente dar um tchau lá para a nossa edição, para o povo lá que está fazendo a transmissão e para quem está em casa, né? E a gente vai saudando aqui os nossos bombeiros. Dia do bombeiro! E a gente faz essa homenagem bonita a todos vocês. Eu quero agradecer em nome de toda a comunidade, né, e que vocês sejam representados aqui por todos os bombeiros do Mato Grosso do Sul. Parabéns, bombeiro! Nós agradecemos o trabalho que vocês fazem diariamente para salvar vidas, né, às vezes colocando em risco a vida de vocês mesmo, né? E olha, agora vamos ver uma reportagem dos caras que estão roubando correio no interior do estado aí. Só que a polícia estava de olho e pegou os larápios. Coloca no ar aí, vamos ver.